Fala pessoal, Eric aqui e bora finalmente falar sobre esse CD3 da China que foi realmente definido. A gente teve ali a Invictus Games jogando contra Top Sports para poder definir quem seria o terceiro time da China. Lembrando que a FPX venceu a competição nesse segundo split e por isso eles ficaram como o CD1 e a Rail Never Give Up, o time do Uzi, ficou com o CD2 porque eles pontuaram mais. Então galera, vai deixando o like nesse vídeo que é muito importante mesmo e não se esqueça de deixar o like aqui. E não se esqueça de se inscrever no canal, a gente já soltou o vídeo sobre o CD3 da Coreia, eu vou estar indicando ele no final desse aqui e também ainda temos que soltar um videozinho ainda para falar sobre o CD3 dos Estados Unidos. Eu estou demorando para soltar esses vídeos, mas a gente teve muita coisa nesse fim de semana, CBLOL, final do CBLOL e tudo mais e teve muita coisa para soltar aqui no canal além disso. Mas estamos conseguindo soltar tudo, foi mal pela demora mesmo. Então como vocês já estão vendo aí, a gente teve a Invictus Games e a Top Esports jogando. Nesse primeiro jogo a Top Esports realmente conseguiu um L-Game bem melhor, já emplacando ali uns 2k de vantagem no início. A Top Esports era de alguma maneira meio que favorita para essa série aí. Eles ficaram em segundo lugar na fase regular, a Invictus Games não vinha apresentando um bom League of Legends, eles foram eliminados pela Bilibili, o time do Kuro, um time que também era visto sem muitas expectativas para a competição. Então essa Top Esports era a extrema favorita aí. A gente tem a Invictus Games tentando se recuperar aí nesse mid-game, conseguindo até deixar o gold mais igualado aos 15 minutos de partida, por exemplo. A Top Esports realmente tinha feito o início melhor, mas a Invictus Games morreu que não estava morta, né? Principalmente esse Atrox deixar aparecendo muito bem aí depois dos 10 minutos de partida. Aliás, os 15 minutos a gente teve essa luta aí que vocês estão vendo que foi bem importante também. Foi uma das primeiras lutas que a Top Esports ganhou, de uma maneira mais convincente mesmo, mostrando que eles não estavam mortos nesse jogo, né? Realmente a gente ia ter bastante jogo ainda. Esse jogo vai ser bem confuso mesmo, né? A Top Esports chega a ganhar uma teamfight, aliás, 22, 23 minutos do jogo, né? Uma teamfight muito convincente e eles chegam a garantir o barão. Porém, eles não conseguem finalizar a partida, né? Eles nem mesmo conseguem levar o inibidor. Aliás, 25, por exemplo, nessa luta tentando levar o primeiro inibidor, a gente vê o Rookie fazendo um flank muito bom, consegue uma chegada muito boa, elimina o Knight que estava jogando de Zoe ali de cara, logo depois de deixar ele vai fazer uma chegada muito boa também e o Rookie avança novamente, né? Então, a gente tem ali a Invictus Game fazendo uma teamfight brilhante, matando 5 jogadores da Top Esports e ninguém morrendo, cara. A Invictus Game chega a fazer também um barão no jogo, chega a recuperar bastante, chega a invadir a base da Top Esports. Ao 37 minutos de partida, quando eles iniciam o barão, a Top Esports tenta responder de alguma maneira, mas aí eles já não conseguiam mesmo lutar contra esse time da Invictus Game. Jack Love fazendo uma partida com a Kaisa, uma partida incrível mesmo, com a campeã, conseguindo ali terminar esse jogo 11 barra 2 barra 11. Jack Love jogando demais, né? O famoso João Amor dando ali bastante do seu ódio, né? Pra cima da Top Esports e garantindo esse primeiro jogo aí pra Invictus Game. Galera, eu vou ter que falar bem rápido, inclusive, de todos esses jogos da série, porque pra vocês terem noção, os melhores momentos de todos os jogos, tá dando 37 minutos, então, só pra vocês terem ideia, né? No segundo jogo da série, a gente tem agora a Invictus Game, garantindo já bastante vantagem desde o início do jogo, né? Então, realmente, a Invictus Game atropelando ali na bot lane, e o Jack Love, né? O João Amor jogando de novo com essa Kaisa, é um dos campeões que eu mais gosto de assistir ele jogar também, ele ficou bem famoso pela sua Zaya, por causa do Mundial, uma jogada dele contra a KT, mas eu gosto demais dessa Kaisa aí dele. A Top Esports vai tentando responder e tentando se recuperar na partida, né? Um detalhe importante que eu esqueci de falar também, falando só agora, a Invictus Game tava jogando com o Liang, né? Um jungler rookie, né? Um jogador bem novato mesmo, que tá se tornando titular no lugar do Ning ali. O Ning era o grande nome da selva ali na Invictus Game, um cara que tava muito famoso na China também, tava todo badalado e tudo mais, mas o Ning é um cara que também não tem conseguido performances tão boas, então é a Invictus Game realmente tentando ele trocar ele, mudando o jogador, e tentando jogar como um rookie, né? Que seria um jogador novato mesmo, um jogador com menos experiência, que é o Liang. Nessa partida, teremos de novo a Top Esports vencendo uma teamfight, depois que o Barão nasceu, né? Com 20 minutos e 30 segundos de partida. Rola aquele famoso Aran no mid, eles lutam, e aí a gente tem a Top Esports conseguindo causar bastante dano, né? Principalmente esse Cork do Night aí, que já tava fortíssimo, level 12, com os itens ali que ele precisava, né? Já tinha sua Trinity Force, então ele tava realmente causando muito dano. Então o Barão, de novo, ficando pra Top Esports no início da partida. E se no jogo 1 a Top Esports pegou o Barão e não conseguiu finalizar o jogo, nesse jogo 2 vai ser um pouquinho diferente. Eles conseguiram entrar na base da Invictus Game, conseguiram levar o inibidor, controlaram totalmente a partida, aos 37 minutos fizeram mais um Barão, e aí com esse segundo Barão ficou bem fácil mesmo pra eles garantirem esse push, né? Essa partida foi simplesmente um banho de sangue, né? O jogo terminando ali com mais de 25 abates pra cada um dos times. Basicamente, todo mundo ali morreu uma média de 5 vezes nesse jogo. Então teve muita morte mesmo, muita kill nessa partida. Foi realmente uma partida bem sangrenta. E aí com 38 minutos de partida, a Top Esports finalizou esse jogo empatando a série. Para o jogo 3, a gente tem, de novo, a Invictus Game conseguindo vantagem no L-Game, né? Igual foi nesse segundo jogo. Até agora o time que pega vantagem no L-Game tá perdendo depois, né? Mas vamos ver como que vai rolar nessa partida aí. A Invictus Game realmente conseguiu ali uma luta muito boa, deixando o Rookie gigantesco, né? Essa Kiana dele tava 3-0 com ali 5 minutos de partida. Então, eles tinham tudo pra ter um jogo bem tranquilo mesmo. E outra detalhe importante também era o Kenny ele deixar, e que também tava tendo uma lane muito boa. Dessa vez o Jack Love não conseguiu pegar a sua Kiana, mas ele tava ali jogando de EZ, né? Nessa partida a gente vai ter o Rookie simplesmente fazendo um passeio pelo mapa, principalmente junto com o Liang, que tava jogando de Elise. Então, os dois jogadores sempre tentando fazer muitas jogadas ali, tentando fazer lutinhas pequenas, 2v2, 3v3, os famosos skirmishes, né? E tentando eliminar bastante, né? Teve uma jogada ali aos 15 minutos onde o Rookie consegue eliminar o 3-6-9, que eu achei muito da hora também, né? O cara pegou o cara quase... Ele ia entre a T3 e a T2, simplesmente insano. Esse foi um dos jogos mais tranquilos de toda a série. A Invictus Game garantiu o Buff do Barão. Aos 24 minutos eles já conseguiram entrar na base da Top Sports. E quando a Top Sports tentou defender ali, a Invictus Game também conseguiu vencer a Teamfight e finalizar esse jogo aos 25 minutos de partida. Então, realmente foi um jogo muito tranquilo pra Invictus Game. O Rookie terminou 11-1. Então, o Rookie terminando gigantesco nessa partida aí, sem dar chances alguma pra Top Sports respirar no jogo. Vamos pra quarta partida. Pra essa partida, a gente vai ter ali o Rookie jogando de LeBlanc, um dos campeões favoritos dele. Também um dos campeões que deixou ele bem famoso, mas um campeão que a gente sabe que precisa de ganhar certa vantagem também. Enquanto o Knight, de novo, tava insistindo ali na Zoe, um campeão que ele chegou a trazer já na série, mas não tinha dado muito certo até agora. A Top Sports foi quem garantiu bastante vantagem no R-Game, né? Esse jogo foi bem cara de El Piel mesmo, porque a gente teve muitos abates durante a série toda, né? Então, todo jogo a gente via algum time botando 2k de vantagem antes dos 10 minutos, porque eles conseguiam já dois, vários abates ali, né? Conseguiam acertar alguns ganks, algumas lutas boas. Aos 21 minutos de partida, a gente tem a Invictus Games simplesmente tentando fazer o Sneak Barão, né? Aquele barão escondido. E o Knight é quem consegue realizar esse roubo. Então, deu muito ruim mesmo pra Invictus Games nessa jogada aí. Eles estavam quase, quase, quase pertinho de conseguir esse barão. Não conseguiram. E depois ainda perderam a Teamfight, morrendo 5 membros. Então, foi a pior jogada possível que rolou ali pra Invictus Games. E ali, a Top Sports garantiu muita vantagem mesmo. Ficou muito na frente, em ouro, impressão de mapa por causa desse barão e tudo. O barão nasceu novamente aos 28 minutos. A Invictus Games até tenta responder, mas a Top Sports consegue, além de garantir o buff, lutas melhores também, né? Então, a gente tem ali os jogadores até se separando bastante pra tentar zonear os jogadores da Invictus Games. O 369 ali, tentando atrapalhar o máximo que ele consegue o Rookie. E aí, a Top Sports acaba, além de conseguir pegar o buff do barão, algum consegue algumas eliminações também. Então, a Top Sports consegue pegar o buff do barão, mas acaba perdendo alguns jogadores ali depois. Eles foram um pouquinho gananciosos ali, querendo algumas eliminações também. A Teamfight final rola ali com 34 minutos de jogo, totalmente iniciada por um pick-off do XX. Pra cima do Leon, ele chega a solar o jungler inimigo, né? E aí, depois, naquela lutinha, no lugar apertado ali, a Zaya consegue jogar muito bem. Fica muito fácil pra Zoe também trabalhar com a bolha e tudo mais. E aí, a Top Sports consegue uma Teamfight quase perfeita. Apenas o Locken morrendo e garanta um empate na série, levando pra um jogo 5. Cara, quanto jogo 5 que a gente teve nesse fim de semana, né? Inclusive, teve aquela última série também, a final da LEC, que eu ainda não trouxe pra cá. Tô devendo pra vocês esse vídeo também. Pra esse jogo 5, a gente vai ter uma partida com ele muito mais parelho do que todos os outros jogos, né? A gente tem ali nenhum time conseguindo abrir de série de fato muita vantagem. A gente tava sempre tendo uma equipe abrindo 2, 3K de vantagem antes dos 15 minutos. Mas ali, a gente chega com 15 minutos com tudo bem empatadinho mesmo, né? Algumas diferenças em placar de abate e tudo mais, mas a gente tinha os dois times ali bem empatadinhos. O Knight novamente querendo trazer esse corque. E a resposta do Rookie foi o Lucian Mead, né? Que a gente não via há muito tempo mesmo. Então, o Rookie realmente tentando anular o Knight ali na line phase. Do outro lado, a gente tinha também o Jack Love trazer um campeão que ele ficou muito conhecido no Mundial, que é a Zaya. E o Deshaies jogando com o seu Vlad, que também é extremamente lendário, né? O Deshaies sempre mostrou muita habilidade com o Vampirão aí. 23 minutos de partida, o Baron tá vivo. E a gente tem os dois equipes ali disputando esse território e tentando ver quem é que vai conseguir a visão do Baron, né? Então, a gente tá ali só esperando pra uma teamfight estourar. Algo que vai ser sempre bem óbvio, né? Nessa teamfight, acaba estourando o Rookie. Ele morre de cara. O Deshaies, ele tenta fazer a entrada pra cima dos jogadores ali. Ele não consegue nenhuma eliminação, mas ele deixa a galera bem miada, né? No final das contas, a Invictus Game acaba perdendo por pouquinho ali essa teamfight. Mas pelo menos, a Top Sports não fez o Baron ali pra felicidade do time do Rookie deixar a companhia. Aos 25 minutos depois de conseguir um pick-off, tá na hora desse time da Invictus Game iniciar o Baron. Consegui fazer o buff com muita facilidade ali. E a Top Sports não consegue mesmo nem de alguma maneira tentar contestar, reagir esse Baron. E nesse push aí, a gente tem o Deshaies brilhando com esse Vladimir conseguindo um belíssimo triple kill aos 28 minutos de partida ali, divando, né? Entre a T2 e a T3 do time adversário. Eu gosto desse Vlad do Deshaies, viu? Nossa, cara. Olha só esse Vlad jogando, mano. Ele deu ali um quadra kill não oficial, né? Nessa teamfight. Então, Deshaies jogando demais. A Invictus Game não consegue ainda dar o GG depois dessa luta. Faltou uma wave ali. Aos 34, já com o buff do Baron novamente, é a hora dessa luta final rolar, né? De novo, a gente tem o Deshaies fazendo essa entrada com o Vlad. Fazendo essa entrada extremamente perigosa aí com o Vlad. E a Invictus Game, no geral, conseguindo uma luta bem melhor, né? A gente tem o Rookie eliminando o 369 de um lado. O Deshaies zoneando o Locking do outro. E aí ficou uma fight muito fácil mesmo pra Invictus Game vencer e garantir a classificação pro Mundial. Então, pessoal, a Invictus Game está de volta ao Mundial de League of Legends. O time campeão. Eles conseguiram essa classificação aí Eu tô muito feliz mesmo. Gostaria de continuar vendo a Invictus Game. Tô animado que eles garantiram essa classificação. E eu, pessoal, também tô bem animado que eu tô indo pra Berlim. Esse vídeo vai ficando por aqui. Mas se inscreva pra você acompanhar toda a minha cobertura lá do Mundial em Berlim, né? Lembrando que a gente tem essa área de membros aqui do canal do Mais Esportes. É só você assinar. Tem um botão aí de ser membro aqui no nosso canal do YouTube. Todo mundo que é membro é só você entrar na aba de comunidade depois. Tem o meu telefone. Ele me manda uma mensagem no WhatsApp porque eu vou colocar você num grupo do WhatsApp só com os membros. E eu vou tentar mostrar algumas coisinhas de backstage durante o Mundial, beleza? Eu vou estar lá. Então eu vou estar sempre mandando alguns vídeos, algumas coisinhas interessantes aí pro pessoal que tá lá no grupo. Me siga no Instagram que eu vou mostrar muita coisa também durante todo o Mundial. O link do meu Instagram tá aqui na descrição. Esse vídeo vai ficar no burro aqui. Deixa o seu like, é muito importante. Inscreva-se no canal e comenta aí. E só comentar uma coisa antes de a gente finalizar pra falar sobre essa Invictus Game. Essa Invictus Game foi uma das únicas equipes que venceu da FPX, né? Então é um time que eles estavam tendo um split ruim, mas do nada eles tinham consultos onde eles jogavam muito contra equipes muito fortes. Então, né? Parafraseando, o Kallis, que é colunista lá do Mais Esportes sobre LPL. Ele também participa lá do Around the Rift com o Dudu. O gameplay da Invictus Game tá em algum lugar. Eles só precisam de reencontrar esse gameplay deles e é um time que pode surpreender o Mundial, na minha opinião. Então comenta aí o que você espera da Invictus Game. Deixa o like, inscreve no canal. Valeu e falou! E aí Tchau!